Se você está truque por uma hora, se o Mat finds-o, ele vai ser morto em dois. Eu só espero que ele possa ter o Mat. Agora, SIF Multiuso tem uma nova fórmula mais eficaz para um trabalho limpo e perfeito. Rapidamente e sem esforço, um brilho sem manchas em todas as superfícies. E vidros. Para resultados brilhantes em toda a casa, novo SIF Multiuso. Ela é bela. Brinca com o fogo das paixões. Eles sofrem por um amor impossível. Mel Martin, Christopher Blake e Jeremy Irons. Numa série sobre sedução e desespero. Os Amores de Lívia. Hoje, depois de cuidado com as aparências. Você chegou e iluminou o meu olhar. Teus olhos nus, raios de luz, no azul do mar. Meu coração que sempre quis acreditar. Bateu feliz. Você vai se apaixonar de corpo e alma. A sua novela da noite. Estreia este mês.